Em menos de 12 horas após o incêndio que destruiu um restaurante no bairro Lagoa Santa, em Governador Valadares, a Defesa Civil visitou o estabelecimento para avaliar a estrutura. Um laudo da perícia da Polícia Civil deve apontar as causas. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida. Cilindros e botijões retirados do restaurante permaneciam do lado de fora do estabelecimento. Na manhã seguinte ao incêndio, a Defesa Civil foi até o local avaliar os danos provocados na estrutura. A parte estrutural tem que ser observada no primeiro momento justamente para não oferecer risco àqueles que estão próximos e à decorrência dos próximos trabalhos. Observadas as colunas, se houve rachamentos nas paredes, a parte da estrutura física, se houve algum colapso, alguma rachadura. O fogo destruiu a fiação da rede elétrica e alguns equipamentos da cozinha. A equipe não identificou possíveis riscos de desabamento e liberou a área para os trabalhos da perícia da Polícia Civil. O calor emanado não atingiu a estrutura da edificação, então o local está seguro para os trabalhos, né? Primeiro da perícia e depois os trabalhos de limpeza do restaurante. Logo depois da explosão, clientes e funcionários que estavam dentro do estabelecimento correram para a parte de fora, essa parte externa, até pelo susto mesmo. Mas notaram a falta de duas pessoas, que é o dono do estabelecimento e também um técnico em manutenção que estava dentro da cozinha, os dois juntos. A porta do estabelecimento, trancada, teve que ser arrombada para a retirada do dono do estabelecimento, que foi socorrido até o hospital municipal e o técnico em manutenção estava já sem vida. Romildo Correia, de 62 anos, foi arremessado contra a parede pela força da explosão. O homem era técnico em manutenção e, segundo o boletim de ocorrência, fazia reparos em uma fritadeira na cozinha do estabelecimento. Assustadas, algumas pessoas registraram com aparelhos celulares as fortes chamas. Foi possível ver a intensidade do fogo e o desespero dos clientes, ainda sem entender o que estava acontecendo. O dono do estabelecimento, de 37 anos, foi socorrido por amigos e levado ao hospital. A mangueira e o registro do gás foram recolhidos. Um laudo vai apontar o que provocou a tragédia. Um laudo vai apontar o que o desespero integral. Um laudo vai apontar o que ficou cujo. Um laudo vai apontar o que deixou. Um laudo vai apontar o que vai apontar o que fica. Um laudo vai apontar o que está acontecendo. Obrigado.